Um truque para facilitar suas fotos com flash. Eu separei algumas fotos aqui, em especial essas da Silvana, para que vocês entendam uma coisa. Olha só, vocês conseguem perceber que essa é uma foto muito legal, uma foto muito bonita. O grande porém, que a gente tem um iluminador ali aparecendo na foto, não é verdade? E percebam que essa foto foi feita com diafragma f38. Vocês estão vendo aqui em cima? Eu fotografei em f38. Eu fotografei com a minha lente absolutamente toda fechada. Como a luz do flash, presta atenção no que eu vou falar. Como a luz do flash, ela não chega até o fundo? Ou vocês acham que, com o flash aqui, o meu iluminador ia conseguir iluminar aquelas montanhas que estão na sombra, lá no escuro, que estão a 20 quilômetros de distância? Vocês acham que o flash ia conseguir iluminar? Óbvio que não, não é verdade? Então o flash, ele não consegue chegar até aquela distância. Certo? Não consegue chegar naquela distância. O que acontece então? O flash vai iluminar o que está próximo. Então se a gente for pensar, a diferença dessa foto para essa foto foi a entrada do flash. Olha que legal. Aqui, para cá. Aqui é sem flash. Aqui é com flash. Conseguem ver a diferença? Quando você encontra uma silhueta que você acha bonito, o que você pode fazer é incrementar com a luz do flash para obter outra foto. Só que o que acontece em algumas vezes é que você não consegue deixar o fundo tão escuro quanto você gostaria porque o seu flash não tem a potência certa para isso. Não tem a carga suficiente para isso. Aí você olha, você faz a silhueta. Fiz essa silhueta aqui. Legal. F32 ISO 100, 180 de velocidade. Inclusive nessa aqui eu até fechei um pouco mais, né? 38. Fechei todo o diafragma. O fundo está lindo. Você consegue perceber que no 38 aqui fica mais escuro ainda, né? O fundo ficou lindo. Você achou, cara, eu quero transformar o pôr do sol em noite. É isso que você quer fazer. Você não quer mais ou menos. Você quer deixar o fundo preto, como a gente tem nessa foto aqui. Certo? Só que daí você faz a sua composição, como foi o caso aqui. Eu quero mostrar... Eu quero fazer o corte aqui para baixo do joelho. Eu quero mostrar a linha do horizonte e tal. E quando você faz a composição, você acaba não conseguindo iluminar. Por quê? Porque o iluminador tem que sair fora do quadro. O quadro é isso aqui, ó. Vamos pensar no quadro. Está vendo a minha flechinha aqui, ó? Que eu estou mostrando? O quadro termina aqui. O iluminador teria que estar fora do quadro. E ainda a luz teria que estar de cima para baixo, certo? E iluminando na direção do rosto dela. O iluminador, ele ia estar muitos metros de distância da modelo. Nesse caso, a maior parte dos nossos flashes não tem potência suficiente para iluminar um ambiente desses com diafragma tão fechado. O flash não... A gente fala, né? O termo que a gente usa é... O flash não alcançou. A menina não está tão bem iluminada. Ela fica mais ou menos iluminada. E quando você tem que clarear a foto para compensar isso, você acaba tendo que clarear a foto toda. Você clareia o primeiro plano e o segundo plano também. Aí você acaba perdendo o fundo, né? Ah, mas eu consigo recuperar, depois recortar e tal. Isso dá uma mão de obra desgraçada. Está entendendo? Então você acaba perdendo o fundo. O que eu quis trazer para vocês hoje aqui é uma dica, né? Um hackzinho que você pode fazer. Você pode posicionar... Primeira coisa que você vai fazer. Você vai posicionar o modelo. A modelo, no caso aqui. No lugar certo. Exatamente como você quer fazer. E você vai fazer uma foto com o ambiente. No caso... Aqui, ó. Está vendo? Essa é a foto. A primeira coisa que você vai fazer. Você vai encontrar e fazer uma foto bonita com o ambiente. Cara, o quadro é esse. E já fiz também uma foto de silhueta. Até aqui tudo bem, né? Fiz uma foto de silhueta bacana. O sol está posicionado na barriga. Esse é o quadro que eu quero. Agora, o que você vai fazer? Você vai combinar com o iluminador e com a mãe. No caso, com a modelo. O seguinte. Não se mexam. Você deixa a câmera extremamente parada. Se tiver um tripé, até melhor. Mas eu faço sem tripé e funciona. Você vai falar. Não se mexa. Ok? E você vai pedir para o iluminador dar três passos, entrar dentro do quadro e iluminar o rosto dela. Então, você vai fazer essa foto. Entra. O iluminador vem, dá três passos e pau! Ilumina o rosto dela. O que acontece? Você vai dizer. Eduardo, mas essa foto aqui, se eu tentar tirar esse cara no Photoshop, vai ficar horrível. Vai. Porque tem diferença, né? A gente pode olhar aqui que tem diferença na textura. Vamos até fechar aqui para vocês verem. Existe uma diferença muito grande aqui de textura e contraste, né? A gente começa num laranja e termina praticamente num preto lá em cima, em função do diafragma bem fechado. E isso aqui acaba gerando uma... É bem difícil de a gente conseguir clonar e fazer isso. Então, o que é que eu prefiro fazer? Eu faço essas duas fotos. Depois eu jogo... Depois eu faço essas duas fotos. Edito as duas fotos direitinho. Depois o que é que eu faço? Eu jogo essas duas fotos no Photoshop, desde que elas sejam feitas exatamente com a mesma configuração, 180, 38, ISO 100 e tal. Jogo essas duas fotos no Photoshop. Crio uma camada para cada uma. E simplesmente apago... Coloco, obviamente, na camada de cima a imagem com o iluminador. E simplesmente uso a borracha para apagar o iluminador. E consigo aí uma foto onde eu mesco as duas. Eu tenho essa parte iluminada dessa foto e eu tenho essa parte do fundo dessa foto. Eu não vou conseguir fazer esse exemplo para vocês porque eu tenho aqui uma diferença de diafragma. Eu tenho F32 e F38. Porque eu tenho aqui, ó... Vocês estão vendo que eu tenho a foto 13 e a 17. Eu não tenho a sequência. Infelizmente, eu já entreguei o trabalho. Mas eu não queria deixar de explicar para vocês. É extremamente simples. Você vai usar exatamente a mesma configuração. Você vai fazer lá a foto base. Essa aqui. Você vai usar 180 de velocidade. 38 de abertura. Aqui é 32. Você vai usar 38. Ou a abertura mais fechada que o seu objetivo tiver. E o ISO mais baixo. No caso aqui, para conseguir esse ambiente bem escuro. Fez a foto. Você vai segurar a câmera bem parada. A modelo não se mexe. Ninguém se mexe. E você vai pedir para o iluminador. Entra. Ele vai entrar. E ficar parado exatamente no lugar lá. E você faz um novo clique com o flash. Para poder iluminar. Depois disso, o que você faz? Abre lá no Photoshop a foto base. Abre a foto iluminada. Coloca as duas fotos dentro do mesmo arquivo. Faz uma layer com cada um. Certo? Aí você vai colocar a layer da foto iluminada. Em cima da layer da foto escura. Da foto base. E você vai simplesmente apagar. O iluminador com a borracha. Simples assim. Aí você vai dizer. Eduardo, mas não encaixa a frente e o fundo. Dentro do Automate do Photoshop. Você pode mandar alinhar as camadas. Se você não conseguir alinhar por ali. Você pode fazer manualmente mesmo. Você vai lá. Você no Ctrl T mesmo. Você alinha manualmente. O que você precisa é alinhar o fundo. Alinhou o fundo aqui. Alinhar por uma linha de base. Você vai ter uma foto acabada. Bem finalizada. Certo, gente? Essa é uma dica que eu queria dar pra vocês hoje. Uma dica de uma foto que você pode fazer. Uma ideia pra você fazer aí. Uma ideia simples. E que pode te economizar um tempão aí na edição. Então...